Opa, opa, opa Opa, 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 opa Domingo, rua 15 Festa da 15 Um bala na casa de mãe Hoje o mala e cara Hoje o mala e cara Me dá, me dá Cheiro de feijão e de pipoca no ar Ninguém sem bater o pé no chão Ao som da música Ninguém sensível A pulsação da tua casa Opa, opa, opa 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 Domingo, rua 15 Festa da 15 Um bala na casa de mãe Mãe Hoje o mala e cara Hoje o mala e cara Me dá, me dá Cheiro de feijão e de pipoca no ar Ninguém sem bater o pé no chão Ao som da música Ninguém sensível A pulsação da tua casa Opa, opa Opa, opa Opa, opa Eu disse Obrigado! Que bom você chegou, chegou, tava te esperando Coração chamou, chamou, emprega voando Chega mais pra perto Tudo vai dar certo, vem pra balançar Que bom você chegou, chegou, tava te esperando Coração chamou, chamou, emprega voando Tudo vai ser tão bom Vamos curtir o som que é bom pra namorar Vem, vem, vem! Dois de primeira até quarta-feira Vou atrás do caminhão Som de samba, reggae do coração Que segue a alegria do pofão Isso é carnaval de Salvador Você vem de lá, eu também vou Isso é carnaval de Salvador Você vem, tá tudo bem, eu também vou Isso é carnaval de Salvador Você vem de lá, eu também vou Isso é carnaval de Salvador Você vem, tá tudo bem, eu também vou Que bom você chegou, chegou, tava te esperando Coração chamou, chamou, emprega voando Chega mais pra perto, tudo vai dar certo Vem pra balançar Que bom você chegou, chegou, tava te esperando Coração chamou, chamou, emprega voando Tudo vai ser tão bom, vamos curtir o som Que é bom pra namorar, namorar Cruze de primeira até quarta-feira Vou atrás do caminhão Som de soma, rega o coração que segue a alegria do fofão Aê, ó, isso é carnaval de Salvador Aê, ó, você vem de lá, eu também vou Aê, ó, isso é carnaval de Salvador Você vem, tá tudo bem, eu também vou Aê, ó, isso é carnaval de Salvador Aê, ó, você vem de lá, eu também vou Aê, ó, isso é carnaval de Salvador Você vem, tá tudo bem, bonito! Grooves de primeira até quarta-feira Vou atrás de caminhão Som de samba, reggae, coração que seque A alegria do povão Diz Aê, ó Isso é carnaval de Salvador Você vem, dá tudo bem, eu também vou Aê, ó Pula, pula de alegria Aê, ó Isso é carnaval de Salvador Você vem, dá tudo bem, eu também vou Aê, ó Isso é carnaval de Salvador Você vem, dá tudo bem, eu também vou Aê, ó Carnaval de Salvador Aê, ó Você vem de lá, eu também vou Aê, ó Isso é carnaval de Salvador Você vem, dá tudo bem, eu também vou Aê, ó É o final da audiência E a Terrestre Eu sou Adão e você será minha pequena Eva Só é do jeito Meu amor, olha só Hoje o sol não apareceu E é o fim da aventura humana na terra Meu planeta, adeus Fugiremos nós dois da casa de Noé Olha, meu amor É o final da odisseia terrestre Sou Adão e você será Sobe, sobe, vá Minha pequena Eva O nosso amor na última sonave Além do infinito eu vou voar Sozinho com você E voando bem alto Me abraça pelos passos de um instante Me cobre com teu corpo e me dá A força pra viver Meu amor, olha só Hoje o sol não apareceu E é o fim da aventura humana na terra Lindo demais! Adeus, adeus Fugiremos nós dois da casa de Noé Amor É o final da odisseia terrestre Sou Adão e você será Bora, bora Minha pequena Eva O nosso amor na última sonave Além do infinito eu vou voar Sozinho com você E voando bem alto Me abraça pelos passos de um instante Me cobre com teu corpo e me dá A força pra viver E pelo espaço de um instante Afinal não há nada mais Que o céu azul pra gente voar Sobre o rio Beirute ou Madagascar Toda terra Reduzida a nada, nada mais Minha vida é um flash De controles, botões antiatômicos Olha bem meu amor É o final da odisseia terrestre Soar Adão e você será Minha pequena Eva O nosso amor na última sonave Além do infinito eu vou voar Sozinho com você E voando bem alto Me abraça pelos passos de um instante Me cobre com teu corpo e me dá A força pra viver Minha pequena Eva Vem Vem Aconteceu Em meio àquele mate gente eu vi Aconteceu Nossos olhares se cruzaram eu vi Aconteceu Meu coração logo bateu mais forte por você Você me deu Você me deu Aquele beijo que parou o mundo E se perdeu Cada segundo se tornou maior E eu tão só Até meu bloco na avenida se entristeceu Você e eu Logo senti que havia algo mais Faz você e eu Um beijo e um grande amor se faz Você e eu Meu sentimento vai além de qualquer carnaval Um beijo seu Foi o suficiente pro meu corpo se render E o teu sorriso de depois me fez compreender Difícil te esquecer Meu carnaval jamais será o mesmo sem você É infinito querer Quando meu Eva passar E a avenida te receber Meu fevereiro vai ser tão lindo Só eu e você Valeu a pena esperar O ano inteiro só pra te ter Nosso encontro foi tão bonito Só eu e você Você e eu Logo senti que havia algo mais Você e eu Um beijo e um grande amor se faz Você e eu Logo senti que havia algo mais Vai além de qualquer carnaval Um beijo seu Foi o suficiente pro meu corpo se render E o teu sorriso de depois me fez compreender Difícil te esquecer Meu carnaval jamais será o mesmo sem você É infinito querer Diz Quando meu Eva passar E a avenida te receber Meu fevereiro vai ser tão lindo Só eu e você Valeu a pena esperar O ano inteiro só pra te ter Nosso encontro foi tão bonito Só eu e você Nosso encontro foi tão bonito Só eu e você Obrigado 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 Lá, 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 Lá Algo aqui me diz Você nem me quer Dá pra perceber Vejo o teu olhar Não posso nem falar Pois comigo também Não quero esconder Gostei de você É muito querer Apareceu um beijo e você se foi Pra nunca mais voltar Algo aqui me diz você bem me quer Dá pra perceber, vejo teu olhar Não posso nem falar, pois comigo também Não quer esconder, gostei de você É muito querer, apareceu um beijo E você se foi Pra nunca mais voltar Apareceu um beijo E você se foi Pra nunca mais voltar Dança pra voltar Da, 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 da Obrigado Você chegou, te reconheci, já havia estado ali Você é a minha certeza, logo te gostei Beijei a sua face até sentirmos o amor mais puro e perfeito Desejei parar o tempo, os segundos corriam de mim Quase que te levando embora E eu vivia como se durassem minutos, dias, horas Sempre, sempre, pra mim, sempre, é tudo que agora se faz eterno Quando você passa eu sinto o seu cheiro Aguça meu faro e dispara em sua casa O tempo inteiro a te admirar Percutindo, paro de pensar Seguindo os seus passos aonde quer Que vai Me abraça e me beija Me chama de meu amor Me abraça e deseja Vem mostrar pra mim o seu calor Me abraça e me beija Me chama de meu amor Me abraça e deseja Vem mostrar pra mim o seu calor Eu vejo em seus braços Um laço perfeito Me dá essa chance, meu bem Me cobre de beijo Me cobre de beijos Me dá essa chance, meu bem Me veste de beijos Me abraça e me beija Me chama de meu amor Me abraça e deseja Vem mostrar pra mim o seu calor Me abraça e me beija Me abraça e me beija Me chama de meu amor Me abraça e deseja Vem mostrar pra mim o seu calor 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 Obrigado Quando vocês forem casar, ter seus namorados e tudo mais Quando vocês forem fazer um enxoval de vocês Por favor, escolham uma cama pequena, tá? Guai Guai Não precisa mudar Com as álb Spark birthday Com as álb Uma dâmar Que os índices Com as álb Então, meu Deus, eu morro se eu soube assim E a gente se disser o que passou Então, meu Deus, eu morro se eu soube assim E a gente se disser o que passou Não precisa mudar Vou me adaptar ao seu jeito Seus costumes, seus defeitos Seu ciúme, suas caras Pra que mudá-las? Não precisa mudar Vou saber fazer o seu jogo Deixar tudo do seu gosto Sem guardar nenhuma mágoa Sem cobrar nada E se eu seguir no final, fica tudo bem A gente se ajeita na cama pequena Te faço poema, te curo de amor Então, você adormece Meu coração me enobrece E a gente sempre esquece De tudo o que passou E então, você adormece Meu coração me enobrece E a gente sempre esquece De tudo o que passou Imagina o que você queira Falar isso pra alguém Essa é a hora Não Não precisa mudar Vou me adaptar Deixar tudo o que seu bebê Seu ciúme, sua caras 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 E no final E no final Então, você adormece Meu coração me enobrece E a gente sempre esquece De tudo o que passou E então, você adormece Meu coração enobrece E a gente sempre esquece De tudo o que passou E então você adormece Meu coração enobrece E a gente sempre esquece De tudo o que passou E então você adormece Meu coração enobrece E a gente sempre esquece De tudo o que passou De tudo o que passou Não precisa mudar Não precisa mudar Não precisa mudar Obrigado Olha tanta foda que você me faz Esse pensamento que de mim não sai Ah, mas se eu pudesse ter você aqui comigo Bem, meu grande amor não se acaba assim Quando Deus te fez, te desenhou pra mim Ah, mas se eu pudesse ver de novo teu sorriso Por que que a gente não consegue se dar conta Ter que perder pra dar valor a quem se ama O que mais quer e é tão pouco que preciso Meu coração embora Tudo bem, não demora Agora diz que vai voltar Ah, 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 ah E acaba assim, Deus te fez, te desenhou pra mim A mais se eu pudesse ver de novo o teu sorriso Por que que a gente não consegue se dar conta? Ter que perder pra dar valor a quem se ama O que mais quer e é tão pouco que preciso Meu coração me implora, tudo bem não demora Agora diz que vai voltar Ah, 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 ah Não me canso de esperar Ah, 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 ah Agora diz que vai voltar Ah, 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 ah Nunca mais vou te deixar Meu amor Agora diz que vai voltar Ah, 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 ah Não me canso de esperar Ah, 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 ah Agora diz que vai voltar Ah, 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 ah Nunca mais vou te deixar Meu amor Faz, faz Por que que a gente não consegue se dar conta Ter que perder pra dar valor a quem se ama O que mais quer e é tão pouco que preciso Meu coração embora, tudo bem não demora Agora diz que vai voltar Ah, 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 não me canso de esperar Ah, 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 agora diz que vai voltar Ah, 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 nunca mais vou te deixar Meu amor, agora diz que vai voltar Ah, 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 não me canso de esperar Ah, 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 agora diz que vai voltar Ah, 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 nunca mais vou te deixar Meu amor A jogação das novas Solta o som Olha lá Ela passando Oh, neguinha, você mora onde? Balança o coração do seu negro Com seu jeito de me olhar Tô chamado de amor e desejo Você quer me alucinar? Oh, me diga qual é o seu nome Que eu cansei de perguntar Oh, neguinha, você mora onde? É, pode Olha lá Olha lá Ela passando Toda linda Ai, meu Deus do céu Me leva à loucura Essa linda Diz Olha lá Ela passando Toda linda Ai, meu Deus do céu Me leva à loucura Olha lá Pode tirar Balança o coração do seu negro Com seu jeito de me olhar Tô chamado de amor e desejo Você quer me alucinar? Oh, me diga qual é o seu nome Que eu cansei de perguntar Oh, neguinha, você mora onde? É, pode Balança o coração do seu negro Com seu jeito de me olhar Tô chamado de amor e desejo Você quer me alucinar? Oh, me diga qual é o seu nome Que eu cansei de perguntar Oh, neguinha, você mora onde? É, pode Olha lá Ela passando Toda linda Ai, meu Deus do céu Me leva à loucura Essa linda Diz Olha lá Ela passando Toda linda Ai, meu Deus do céu Me leva à loucura Essa linda Oh, 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 oh Essa linda Oh, 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 oh Toda linda Oh, 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 oh Essa linda Oh, 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 oh Entardeceu lá no porto Palmas que lá vem o sol Menina sentada na areia Na vibe de bobeira Maluco se jogou no mar Anado pra canoa Numa ondada boa Numa ondada boa Quando o sol se despedir Namorada pra mim Quer de se apaixonar Ver a lua no mar Quer de se apaixonar Ver a lua no mar Deixa a noite correr Deixa o vento parar Deixa o beijo durar seu tempo Deixa a noite correr Deixa o vento parar Deixa o beijo durar seu tempo Play! Play! Entardeceu lá no porto Palmas que lá vem o sol Menina sentada na areia Na vibe de bobeira Maluco se jogou no mar Anado pra canoa Numa ondada boa Numa ondada boa Numa ondada boa Numa ondada boa Então se apaixonar Ver a lua no mar Deixa a noite correr Deixa o vento parar Deixa o beijo durar seu tempo Deixa a noite correr Deixa o vento parar Deixa o beijo durar Deixa a noite correr Deixa o vento parar Deixa o beijo durar seu tempo Deixa a noite correr Deixa o vento parar Deixa a noite durar Dure o tempo que durar Reggae music Ok, a gente vai cantar uma música agora Que a gente já tá tocando tem mais ou menos um mês Grave amor, escreva amor Isso que eu te digo Sem você não vivo Nosso amor é lindo É muito lindo Ei! Ei! Chega De ficar bem longe Eu prefiro ter você aqui bem perto Acordar bem cedo e sentir o rosto no meu travesseiro Por tanto tempo eu esperei Você Vem cá Me abraça forte, dá um cheiro, um carinho, vem brincar Pela claridade nosso dia acabou de começar Abre a janela e deixa o sol entrar Grave amor Grave amor, escreva amor Isso que eu te digo Sem você não vivo Nosso amor é lindo Nosso amor é lindo Grave amor, grave amor Grave amor, escreva amor Isso que eu te digo Sem você não vivo Nosso amor é lindo Chega De ficar longe Eu prefiro você aqui perto Acordar cedo e sentir o rosto no meu travesseiro Por tanto tempo eu esperei Você Vem cá Abraça forte, um cheiro, um carinho, vem brincar Pela claridade nosso dia acabou de começar Abra a janela e deixa o sol entrar Grave amor, escreva amor Isso que eu te digo Sem você não vivo Nosso amor é lindo Grave amor Grave amor, escreva amor Isso que eu te digo Sem você não vivo Nosso amor é lindo Nosso amor é lindo Grave amor, escreva amor Isso que eu te digo Sem você não vivo Vamos gravar Vamos gravar Vamos gravar pra sempre Pra sempre Grave amor Grave amor, escreva amor Nosso amor é lindo Nosso amor é lindo Nosso amor é lindo Grave amor, escreva amor Tudo que eu te digo Sem você não vivo Nosso amor é lindo Descansou Descansou Grave amor Grave amor, escreva amor Nosso amor é lindo Nosso amor é lindo Se ainda tem alguma dúvida que o nosso amor é lindo Muito obrigado Muito obrigado Balançou Eu tô que nem passarinho na gaiola Eu tô que nem péssaro Eu tô que nem péssaro Bahia Eu tô que nem péssaro Eu tô que nem péssaro Meu povo canta Meu povo canta por um gudum Coração sem tum-tum-tum-tum Tô que nem passarinho na gaiola Eu tô que nem pescador sem mar, sem rede Fiquei assim desde que você foi embora Levou meu coração, fiquei sem amor Sexta, sexta-feira, meu grupo com areia Vem de lá, vem do mar da sereia Brasileira, meu povo canta Por um mundo coração sem tu, tu, tu 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 Vem! O que é isso? A CIDADE NO BRASIL Você disse que não sabe se não Mas também não tem certeza que sim Quer saber quando é assim Já vi do coração Você sabe que eu só penso em você Você diz que vive pensando em mim Pode ser, se é assim Você tem que largar a mão do não Soltar essa louca arde de paixão Não há como doer pra decidir Só dizer sim ou não Mas você adora o sim Eu levo a sério Mas você despaça Você me desabenceu nessa de horror E me remece ao frio que vem lá do sul Insisto em zero a zero e eu quero uma honra Sei lá o que te dá Não quer meu calor São Jorge, por favor, me empresta um dragão Dragão Mais fácil aprender japonês em dire Do que você decide se dá ou não Você disse que não sabe se não Você disse que não sabe se não Mas também não tem certeza que sim Quer saber, quer saber Quando é assim Deixa vindo o coração Você sabe que eu só penso em você Você diz que vive pensando em mim Em mim Pode ser, se é assim Você tem que largar a mão do não Soltar essa loucade de paixão Não há como doer pra decidir Só dizer sim ou não Você adora o sim Quem quiser cantar, fica à vontade Eu levo a sério, mas você despaça Você me desabenceu nessa de horror E me remete ao vinho que vem lá do sul Sei lá o que te dá Não quer meu calor São Jorge, por favor, me empresta um dragão Dragão Mais fácil aprender japonês em dire Do que você decide se dá ou não 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 Do que você Stadtari Amém. Acredita em anjo, pois és o seu Soube que anda triste Que sente falta de alguém Que não quer amar ninguém Por isso estou aqui, vim cuidar de você Te proteger, te fazer sorrir Te entender, te ouvir E quando estiver cansada Cantar pra você dormir Te colocar sobre as minhas asas Te apresentar as estrelas do meu céu Passar em Saturno e roubar O seu mais lindo hotel Vou secar qualquer lágrima que ousar cair Vou desviar todo o mal do seu pensamento Está contigo a todo momento Sem que você me veja Vou fazer tudo o que você deseja Mas de repente você me beija O coração dispara E a consciência sente dor E eu descubro que além de anjo Eu posso ser o seu amor Vou secar qualquer lágrima que ousar cair Vou desviar todo o mal do seu pensamento Estar contigo a todo momento Sem que você me veja Estar contigo a todo momento Sem que você me veja Farei tudo, tudo, tudo o que deseja Mas, mas de repente Você me beija O coração dispara E a consciência sente dor E eu descubro que além de anjo Eu posso ser seu amor Anjo seu Meu amor todo seu Lá, 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 Sônia Rocha é trompete Sônia Rocha é trompete Sônia Rocha é trompete Como falar de você e não cantar Como saber se é certo sonhar com você Se eu devo seguir os seus passos E acreditar no amor que escolheu a nossa casa pra morar Tá faltando um beijo no final Pra mostrar o quanto é natural Tá faltando um beijo no final Pra mostrar o quanto é natural Gostar de alguém como você Que insiste em dizer Que só me quer bem Adriano Gaiazza Como lembrar de você e não sorrir Como falar de você e não cantar Como saber se é certo sonhar com você Se eu devo seguir os seus passos E acreditar no amor que escolheu a nossa casa pra morar Tá faltando um beijo no final Pra mostrar o quanto é natural Tá faltando um beijo no final Pra mostrar o quanto é natural Pra mostrar o quanto é natural Pra mostrar o quanto é natural Obrigado Toda vez que você se banhe em meu suor Fim feliz que até perco a cabeça Meus olhos sudem prazer Que brilham como sol Por isso meu bem não desapareça Eu sinto a cor da tua alegria Perfumando meu coração No brilho da luz eu visto a fantasia Pra cantar contente essa canção Agora é pra valer Confesso que meu xodó Nasceu só pra você Agora é pra valer Confesso que meu xodó Nasceu só pra você Pra valar estrutura do amor Seja como for Pra valar estrutura do amor Pra valar estrutura do amor Pra valar seja como for Toda vez que você se banhe em meu suor Fim feliz que até perco a cabeça Meus olhos sudem prazer Que brilham como sol Por isso meu bem não desapareça Eu sinto a cor da tua alegria Perfumando meu coração O brilho da luz eu visto a fantasia Pra cantar contente essa canção Agora é pra valer Confesso que meu xodó Nasceu só pra você Agora é pra valer Confesso que meu xodó Nasceu só pra você Pra valer Pra valar estrutura do amor Pra valar seja como for Pra valar estrutura do amor Pra valar seja como for Pra valar estrutura do amor Pra valar estrutura do amor Pra valar seja como for Pra valar estrutura do amor 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 Lá vem o grupo da Bahia, lá vem o carnaval Lá vem o mantra da alegria levantando astral Lá vem o mantra do trio, a festa só falta você Pegue o seu sapato velho, você vai usar Esse groove é de maluco, pra frente a fila andar Esse groove é de maluco, pra frente a fila Sobe, 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 trazendo o que? Traz axé, traz axé, todo mundo vem na fé Com a axé, traz axé, traz axé, todo mundo vem na fé Com a axé, é Lá vem o groove da Bahia, lá vem o carnaval Lá vem o mantra da alegria levantando astral Lá vem a macho e trio, a festa só falta você Pegue o seu sapato velho, você vai usar Esse groove é de maluco, pra frente a fila andar Esse groove é de maluco, pra frente a fila andar Traz, traz, traz axé, traz axé, todo mundo vem na fé Com a axé, traz axé, traz axé, todo mundo vem na fé Com a axé, rapone A axé Força Bahia Traz, traz axé, traz axé, todo mundo vem na fé Com a axé, traz axé, traz axé, traz axé, todo mundo vem na fé Com a axé Pode! Obrigado! Obrigado, São Paulo! Obrigado, São Paulo!